Olha aí, rastro de sangue! Joguinhos de terror com o Dark! Pessoal, eu confesso que estou com muito medo para jogar este jogo. Eu baixei o jogo mais assustador e bugado da internet. Este jogo é... The Onion! Basicamente é um joguinho onde estamos dentro de uma casa e o Shrek... Shrek bugado da tipo web. Anda lá! Na nossa procura! Vamos ver o que é que vai acontecer agora, pessoal. Aumentei o volume! Olha aí! Já começa bugadasso! Oh! A porta desapareceu, viram? Usar o WSAD para mover o mouse para olhar. Obrigado! A minha cama bem reta! Isto aqui é cama de pedra! Eu nem vou comentar este móvel. Seguir em frente! Este jogo foi feito por um estagiário, pessoal, do primeiro ano de arquitetura e game design. Está tudo escuro! Eu nem tenho uma lanterna! Ok, esta porta não abre. Meu Deus! Pessoal, aumentei o volume! Este jogo vai ser bugadaço e assustador! É suposto eu ir por aqui, né? É o único sítio onde tenho luz. A porta abriu ao contrário, porquê? Não! Isto tem que abrir para lá! Não é para cá! Uh oh! Uh oh! Olha o tubo da banheira! Oh! Não! Não acredito que baixem este jogo! Eu não acredito! O que é que está afrento, caralho? Está tudo escuro! Ai, está tudo escuro! Ele vem aí! Aumentou o som! Ai, tem que ter aqui uma luzinha! É o olho dele! Oh não! Sai Shrek! Sai! Larga-me! Pessoal, coloquem o som no mar! Ai, o que é que se passou? I'm coming ogry! Ai, ele vem aí! Olha o demónio! Ok! Nada do Shrek por enquanto! Estamos na cozinha dele! Vamos averiguar! Ok! Eu não sei o que tenho de fazer aqui neste jogo, mas supostamente é escapar da casa dele, né? Mas a casa dele está sofisticada! Isto deveria ser um pântano! Shrek enriqueceu, entretanto, né? Ele vendeu muitos filmes! Weed! Bela caneca! Alguém tocou a campainha! Alguém? Foi de onde? Foi desta porta, né? Minha cueca está arrepiada! É por aqui? Ui! Sangue no chão! Algo suspeito aconteceu aqui! Uh-oh! Uh-oh! Pessoal, o que é que eu faço? Avanço! 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 O que será? Vamos! Vamos embora! Oi! Já sabem o que é que eu vou dizer, né? Chamem o eletricista! Ih! Eu não sei se está bem por aqui! Está muito escuro! Nem tenho mal, não tenho nada! Eu vou só avançar! Eu vou fazer o que o jogo me pede! Olha aí! Rastro de sangue! Ai! Prendi um rato! Isto é o problema de estar com um rato sem fios! Ai! O que é que me aconteceu? Finalmente! Calma, Suki! Calma! Calma! Ele até assistiu o meu cão! Olha para isto! Eu fiquei todo desgovernado agora! Eu avisei que este jogo era assustador, pessoal! Eu avisei! Onde é que eu estou? Isto é o quê? A discoteca dos Shrek? É só andar em frente, pessoal! A única coisa que me resta! Ai! Oh não! O som está-se aproximado! Uh oh! Uh oh! Calma! Eu tenho que saltar aqui! Não dá para ver nada! Está tudo escuro, pá! Porquê é que fazem estes jogos assim sem luz? Uh oh! A música parou! Porquê é que a música parou? Temos de continuar a falar, pessoal, para eu não ficar no silêncio completo! Olha! 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 Fica entalado! Agora! Ah! Não! Shrek! Nem pensar! O que é que está a passar aqui? Shrek! Nem pensar! Eu não quero mais! Não quero mais! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Nunca mais gasto! Não! Eu não quero! Eu juro que eu não quero! O que é que está a acontecer aqui? Ok, descemos no elevador. Descansar tipo web. É aqui onde eles baixam todos os torrents da atualidade. Isto é o baixador de torrents. Esse jogo está muito podre, pessoal, mas está muito assustador. Mais do que jogos realistas. E porquê? Porque temos o Shrek como personagem principal. Ai, a parede toda é ver a minha ilha. Ah, está aqui uma porta. Ok. Corredor de la Muerte. Temos que testar as portinhas, é isso? Oh, não. Vai dar bosta, pessoal. Acompanhem-me, sigam-me. Vou-vos atirar a corda. Venham, venham. Venham, venham comigo. Bora. Só me resta esta. Ah, está tudo vogado. Ah, não. Porquê que fazem isto? Corredores à toa. O meu? Uh oh. Hum, é suposto eu entrar ali. Filha da p... Filha da mãe, está ali o Shrek. Ele está a arrombar a porta. Ah, ele vem aí. Ai. Shrek és muito forte. Calma, Shrek és muito forte. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Só há uma pessoa que consegue defrontar o Shrek. Fábio Giga. Fábio Giga, ajuda-me. Tu és maior que o Shrek. Vem ajudar. Que jogo podre. Oh, não. Acabámos de morrer, pessoal. Uh oh. Vamos lá. Supostamente tem que entrar ali naquele buraco, né? Já cheira a cocó aqui. Minha cueca está toda pingada. Eu nem vou para aquela porta a mais. Eu só vou entrar aqui. Não é. Ahhhh. Entra, entra, entra. Como é? Ai. Entra. Isto está muito alto. Filha da mãe, pá. Oi. Senhor da noite. Isto tem... Ah, isto é um load. Isto é um load. Uh oh. Muito silêncio. Isto passa de som extremamente heavy metal para silêncio. Ok. Eu nem me vou atrever a entrar aqui no meio desse breu aí. Ainda encontro o Bilu no meio do escuro e não me está a apetecer agora. Vai lá. Avança. Ui. Botão a ver-me. Errou. Acho que é a única hipótese que tenho, né? Ui. Pessoal, será que devo a carregar ou não? Comentem em baixo se é para carregar ou não. Comentem. Eu vou ficar à vossa espera. Só comentaram? Bora. Outro elevador. Elevador de pedra. Elevador dos Flintstones. Tudo precário. Esta deve ser... Ai, deve me dar uma cabeça no nariz. Esta deve ser a fuga, né? Com certeza o Shrek vai aparecer aqui. Uh oh. O que é que se passou? Tem uma porta... Meu, eles escondem os quartos. Para quem não sabe a DreamWorks é a produtora do Shrek, ok? I don't like... Ah, cala a boca. Eu não quero saber, oh Shrek. Ah, ele entrou na ventilação. Então com certeza que vai aparecer ali daquele lado. Olha, tem um código aqui. Não é preciso de nada. Não só abri a porta até... Oh não. Alô? Está em alguém? A minha visita é bem recebida ou não? Ui. Ah, o Shrek é um experimento. Ele fugiu. Será que eu tenho que atraí-lo para cá? Ok, eu faço isso. Uh oh. Calma, Shrek está... Ai, o loading. Meu, quando veio o loading eu já fico descansado. Ai, estou numa cadeira. Estou pressionado. Será que alguém vai abusar de mim esta noite? Ai, ele falou muito. Eu não entendi nada. Ele está a falar Shrek e eu não entendo. Alô? Ele diz que eu estou assustado. E de facto é uma verdade. Shrek, por favor. Desculpa. Desculpa. Corta isto editor. Isto tem copyright. Corta esta música. Não. Está tudo escuro. Não vejo nada. Eu não acredito que é isto hoje. Muito bem, PonyHotorFilms. Muito bem. Ótimo jogo. Excelente. Maravilhoso. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Se quiserem ver mais vídeos bugados destes. Como o do Shrek. Metem aí em baixo. Que eu vou baixar e vou jogar. Estão aí os produtores e os programas. Muito bem feito o jogo. E é isso pessoal. Fiquem bem. E até à próxima. Jogo podre. Jogo podre. Jogo podre. Jogo podre.